Olá, ouvintes do Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, e agora, interrompendo um pouco o ciclo de debates que o canal vem promovendo neste final de ano, nós vamos tratar de um tema de extrema importância, que está sendo discutido em muitos setores, principalmente para as universidades, que é a questão do corte das bolsas CAPES, em qual ser mais um ataque à pesquisa, e para falar deste tema, nós convidamos aqui a Luane Tomé, que faz mestrado pela CAPES, tentar esclarecer o ouvinte sobre a importância do que é a CAPES, e principalmente os seus pesquisadores, e conversar sobre o ataque desse último período. Então, tudo bem, Luane? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, Guilherme, tudo bem? Sim, obrigado pelo convite. Eu me chamo Luane Tomé, eu faço mestrado do Programa de Pós-Graduação da Biologia Molecular, pela UNB, e eu sou bolsista da CAPES. Então, agradeço imensamente por estar podendo trazer um pouco da minha perspectiva, enquanto pesquisadora bolsista da CAPES. Maravilha, Luane, qual que é a importância, né? Vou fazer uma pergunta aí, principalmente mais leiga, né? Qual que é a importância da CAPES para a sociedade brasileira? A CAPES, ela é uma coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior. Ela tem uma abrangência muito grande, mas eu vou falar, assim, do que a CAPES, ela está envolta no meu dia a dia. Além de fazer o pagamento de bolsas, né? Ela coordena toda a questão de aperfeiçoamento, claro, do ensino superior, mas os programas de pós-graduação, né? Ao longo do Brasil, sua regulamentação, a nota, a questão também de estudos estrangeiros, né? Alguns mestrados, doutorados, bolsas de estudos fora do país, ela também coordena aí a questão, né? Que é pela plataforma Sucupira, o Qualis, de revistas científicas, né? De produção nacional e internacional. Então, quando a gente, quando a gente pensa a nível nacional, a CAPES, ela tem uma grande importância para a manutenção da ciência brasileira no contexto, no contexto, no cenário brasileiro atual e antigamente, né? A, uma abertura, a abertura da CAPES possibilitou, então, a gente começar a desenvolver mais a pesquisa e a ciência brasileira, junto com o CNPq e outras agências, né? Que estão envolvidas aí, diretamente na ciência. Não sei se ficou muito claro, né? Ficou muito claro, né? Certo. Luane, né? Desde 2019, né? A gente escuta, né? Aquela tese, né? Reproduzindo aquela jargão aí do Veitraubli, né? Que universidade só tem barbúdia, né? Parece que todo mundo anda, né? Desculpa o termo, anda pelado, né? Fazendo orgia por aí, né? A pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Essa visão preconceituosa aí da universidade, né? Quais as consequências, né? Que ela tem, né? Você vendo isso como uma pesquisadora, né? Pesquisando um negócio sério. Olha, os preconceitos e essa visão deturpada, né? Que muitas vezes se tem da universidade, ela reflete no contexto acadêmico e profissional. Então, por exemplo, eu tenho o cabelo colorido, e aí já não sei se isso me desqualificaria perante alguma pessoa leiga, etc. Que eu não poderia estar ali fazendo uma ciência, né? De base, uma ciência concreta, uma ciência impactante por conta da cor do meu cabelo e isso não tem absolutamente nada a ver. Então, infelizmente, quando a gente traz para a universidade essa visão deturpada de que a universidade, ela não produz conhecimento e o que está envolvido nela seriam coisas mundanas, como barbúdia, etc. A gente perde muito porque a universidade, a universidade, ela passa a não ter um apoio da sociedade e, consequentemente, a sociedade passa a não enxergar o que realmente a universidade significa. Então, a universidade, ela é composta dos três pilares, né? Então, a gente tem o ensino, a gente tem a pesquisa e a gente tem a extensão. A universidade, quando ela foi criada, ela foi criada justamente para que você tenha uma grande diversidade, né? Que seja um conhecimento ali universal e que ele possa, então, abranger e, vamos assim, desenvolver ao longo de um espaço que é aquele espaço acadêmico. Então, se você tem uma sociedade que enxerga esse espaço como um espaço deturpado, que não produz conhecimento e que está ali a revelia, a universidade, ela passa a ter, assim, não que ela passa a ter e ela vai ser por conta dessa visão, mas que isso prejudica porque a sociedade passa a não apoiá-la. E o apoio da sociedade é importante. Quando a gente fala de divulgação científica, quando a gente pensa na educação, é importante que a gente apoie também as universidades, porque hoje, no Brasil, no contexto brasileiro, quando a gente passa em se analisar, não trago aqui dados e etc., mas eu posso afirmar que a universidade, ela tem grande importância no cenário político, educacional, científico no Brasil, porque grandes pesquisas são feitas por pesquisadores brasileiros e esses pesquisadores brasileiros são professores de universidades públicas, entende? A maior parte das pesquisas, elas são realizadas em universidades públicas. E, infelizmente, né, eu tenho percebido, por exemplo, nesses cortes, eu dei uma entrevista para a BBC e no Twitter tinha alguns comentários do tipo, você já pensou em trabalhar de verdade? Então, quando a gente tem essa visão, né, assim, eu fiquei extremamente estarecida e quando eu parei para pensar, né, que eu fiquei assim, isso pode refletir muita visão de muitos brasileiros, porque muitas vezes é mostrado para eles a visão deturpada, que mestrando não trabalha, sendo que a gente faz ciência, a gente está ali no laboratório. Então, hoje eu estou aqui, desde a manhã, estou aqui, ó, com a camisa do meu simpósio, né, do meu programa, 50 anos do meu programa, eu estive na organização do evento, desde manhã, e de noite agora eu ainda vou analisar dados do meu experimento, eu vou chegar à casa 10 horas da noite, entende? Então, assim, é, isso prejudica demais, e ter o ministro, como a gente teve, né, como, eu, perdão que eu não sei falar corretamente o nome dele, que, é, não, o Ei, o Ei, alguma coisa assim, perdão, que eu realmente não sei falar o nome dele, é, fala que a universidade é pura barbuja, que o pessoal, é, é, é extremamente revoltante, sabe, quando, assim, eu vejo os meus colegas e professores e, quando eu vejo todo mundo se esforçando para ter, aí, uma universidade pública e de qualidade. Perfeito, Luane. Luane, eu sei que é muito, né, difícil, né, fazer uma exposição, porque isso aí demoraria tempo, mas você conseguiria fazer um resumo bem breve, né, do que você está pesquisando, né, só para, para o ouvinte entender a importância, né, do que que a gente está, está debatendo? Então, a minha pesquisa, inclusive, né, ela é feita em colaboração com a Embrapa, a Embrapa Agroenergia. Então, a gente tem pesquisado enzimas, né, enzima é uma biomolécula, né, que ela altera a velocidade da reação, digamos assim, e reações que demorariam muito tempo para acontecer naturalmente, a enzima, ela acelera essa reação. E eu estou trabalhando com enzimas que elas podem ser aplicadas em tecidos, no jeans, né, eu estou trabalhando com jeans, então, até chegar ali, a calça do jeans que a gente veste, o tecido, ele passa por uma série de processos, né, que a gente chama de beneficiamento de tecido. E aí, eu estou estudando e aplicando algumas enzimas, né, umas enzimas da Embrapa, outras enzimas da UNB, no jeans, para a gente ter, então, processos que sejam mais sustentáveis biologicamente. Então, a minha pesquisa, ela já não é uma pesquisa de base, ela não é uma pesquisa de aplicação, mas já deixo de antemão que a pesquisa de base é tão importante quanto a de aplicação. E o meu mestrado, vamos dizer assim, ele se resume, né, a utilização dessas enzimas no beneficiamento do jeans. É, certo, Luane, e Luane, né, vamos falar aqui, né, né, nós vivemos, estamos passando ainda, né, ainda de uma maneira muito mais, menos densa, né, do que já foi, né, ainda por um processo de pandemia, pandemia, digamos assim, né, ou epidemia e tudo mais. Luane, as universidades, né, qual que foi o papel delas aí nesse momento tão complicado que o mundo, né, e a sociedade brasileira passou? Nossa, gigantesco! Eu queria, assim, ter uma excelente memória para poder falar com você com mil e um detalhes sobre o impacto que, por exemplo, a Universidade de Brasília teve aqui no, é, na questão do Sarkov, né, mas já teve de antemão que equipamentos da UNB foram emprestados para o Laboratório de Saúde Pública, o LACEM, né, quando começou, pesquisadores da universidade começaram a pesquisar extensivamente sobre a Covid-19, sobre o Sarkov, é, inclusive foram trabalhar, né, é, muitas vezes de forma voluntária no LACEM, é, alguns professores meus, inclusive, começaram o projeto de pesquisa, é, dentro da, do, no CDT, né, que é o, que é um dos órgãos aqui responsáveis pela inovação tecnológica, é, é, produziram máscaras, enviaram essas máscaras para o hospital de base, para profissionais de saúde, então, quando você pensa, né, é, a Universidade de Brasília, ela começou a voltar e teve muito incentivo, né, para que os professores, estudantes e pesquisadores, é, auxiliassem aí na pandemia, né, então teve, eu acho que o nome da máscara é Vectra, alguma coisa assim, então, por exemplo, inclusive produzir um produto, né, é, utilizando tecnologia, utilizando ciência, para ajudar aí no combate do Sarkov, né, dentro da Universidade, então, por exemplo, a UNB, ela soltou um documento formal, eu, eu não lembro de cabeça, posso, é, depois pesquisar direitinho e encaminhar, sobre o impacto que ela teve, e outras universidades, com toda certeza, tiveram impacto, é, impacto direto mesmo, na pandemia, nos seus respectivos estados, né, tem a pesquisadora, por exemplo, se eu não me engano, que ela é da USP, que ela conseguiu sequenciar o genoma, né, em território brasileiro, que, inclusive, ela ganhou premiação, então, assim, a ciência brasileira, ela impacta diretamente no cotidiano do brasileiro, só que, muitas vezes, isso não é reconhecido, né, e você ainda tem a deturpação aí da, da universidade, com que só existe barbuja, chega, chega, eu chego a rir de nervoso, né, chorar, é, 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 rir para não chorar. Perfeito, Luane. Luane, é, 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 nesse último período, desde, né, do governo, é, do, da gestão feital, do ministro da Educação, e passando aí, por outros ministros, né, as universidades públicas, elas passaram aí por um corte, né, de verba muito, muito forte, né, inclusive ameaçando o funcionamento de algumas universidades, né, você como pesquisadora, né, como que foi, né, vivenciar esse período, assim, tão, né, triste, né, para a pesquisa brasileira? Olha, eu, como aluna, e aluna de baixa renda, né, é, às vezes não me faltam palavras para mensurar o que, o que eu realmente sinto, porque, ah, eu amo a universidade, eu amo a universidade pública e eu amo o NB. Pode ter, assim, para mim, aqui, é, aqui me possibilitou ter uma visão de mundo tão ampla e aprender tanto, sabe, e não só o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento vivencial, conhecimento social, e quando a gente pensa que a gente deveria estar lutando para que mais pessoas tivessem acesso, a gente está tendo que lutar para ter o mínimo, e nem o mínimo a gente está tendo, então, eu vejo pelo NB que, muitas vezes, não consegue manter, é, gastos primordiais como água e luz, como que a universidade vai funcionar sem luz, como é que, que você vai ter aula sem luz, né, e, assim, a gente tem que pensar que a universidade está formando também profissionais. Na universidade, a gente tem a pesquisa, mas também a gente está formando profissionais, porque a gente tem os cursos aí de graduação, que os alunos formarem cursos de graduação podem estar aptos, né, assim que recebem o diploma, também atuar no mercado de trabalho, por exemplo, médicos, enfermeiros, eu estou falando mais da questão dessa saúde, porque, às vezes, as pessoas conseguem visualizar mais quando se trata da saúde, por ser uma, vamos dizer assim, que está mais no dia a dia, né, e aí você vê que, em vez da gente estar apoiando as universidades, pedindo, por exemplo, a expansão delas, a gente está lutando para mantê-las quase respirando por aparelhos, entende? Então, é muito triste, em vez da gente estar lutando aí pela democratização da universidade pública, que a gente está lutando para que a universidade pública não feche. Então, é muito desgastante, é muito frustrante, é muito triste, eu acho que eu poderia falar muitos adjetivos aqui, voltados para, assim, que expressem essa triste realidade que a gente vive hoje. E eu, como aluno, sinto e eu vejo professores meus que tiram, assim, do salário para, às vezes, conseguir manter o mínimo do mínimo no laboratório. E, perante tudo isso que você falou, né, como você se sentiu, por exemplo, com o esquema de corrupção de barra de ouro no Ministério da Educação? Olha, essas questões de corrupção, assim, é uma mistura de indignação, tristeza, e que a gente fica, assim, exasperado por entender, sabe, quando a gente está vivendo essa realidade, e podendo saber, por exemplo, como é que esse dinheiro poderia ser investido aqui na universidade, entendeu? Para que, por exemplo, outras pessoas pudessem estar estudando, sabe? O que é mais frustrante é porque, por exemplo, você pensa assim, eu já ouvi muito assim, aproveita, porque eu não tive a oportunidade, mas você pode aproveitar. E aí, eu fico pensando assim, porque para mim não existe limite de estudo, né? Não existe limite, não existe idade, ah, porque agora eu estou muito velha para estudar. Não, não está. Enquanto a gente deveria estar, assim, incentivando, expandindo a universidade, expandindo o conhecimento, desbravando novas fronteiras, pesquisando novas coisas, fazendo novas parcerias, descobrindo e fundando novas entidades relacionadas à pesquisa e educação, a gente tem aí um grande desvio de verbo e corte, né? Eu ainda quero ver aí o resultado que vai ser do governo Bolsonaro, porque ele está acabando, mas as consequências ainda ficam a partir do momento que ele, que você não muda nada do dia para hoje, né? Então, o que o governo Bolsonaro em si deixou nas universidades públicas e na educação ainda vai se refletir por um tempo. Então, é muito complicado. É difícil até poder, assim, minimizar em palavras, porque é uma coisa muito grande, né? Para eu poder realmente exprimir, exprimir, não, perdão, exprimir, assim, no que realmente eu preciso falar sobre, né? É certo, Luane. E, Luane, e qual que é o perfil, né, dos pesquisadores, né, como você, né? Quem costuma ser o pessoal que está na linha de frente de pesquisa, fazendo mestrado, doutorado, e que utilizam a CAPES? Qual que é o perfil social? Assim, a democratização no ensino superior, ela tem permitido que pessoas, né, de diferentes classes sociais, diferentes condições socioeconômicas possam estar ainda fazendo um programa de pós-graduação, possam estar fazendo mestrado, doutorado. Eu não posso afirmar com palavras, assim, ah, mudou 100%, ah, não, eu acho que a única coisa que eu posso afirmar é que agora, agora não, né, com as políticas afirmativas que se teve nos governos anteriores, né, principalmente aí, olha só, um gamazinho aqui, a gente pode, a gente teve mais uma democratização. Então, esse perfil, ele mudou, né, mas ainda a gente, não, acho que não, na minha, agora, a minha opinião, na minha perspectiva, deveria ter muitas mais pessoas, né, de diferentes classes sociais, as condições socioeconômicas na pós-graduação. Então, o perfil hoje de estudantes na pós-graduação, eu realmente não posso afirmar, porque eu acho que para isso precisa de dados e etc. E eu, como pesquisadora, eu não vou afirmar aqui, estabelecer, né, padrão e etc. trancendados e tudo mais. Eu estaria apenas emitindo a minha opinião. Não, sim. E, né, e qual que foi, né, o impacto aí quando vocês tiveram seus salários, né, cortados, né, porque isso foi um corte de salário, tipo, a instância, né, como que está sendo esse impacto aí na vida, né, de vocês? Olha, eu falo para a minha, na minha, como eu falei, assim, eu uso a bolsa para tudo. Então, assim, eu não consigo trabalhar. Trabalhar, que eu digo, assim, com o CLT, né, porque minha pós-graduação eu trabalho. Porque a gente não pode ter vínculo empregatício, né, então, eu trabalho mais de 40 horas por semana, né, porque a gente fica muito mais tempo que isso e por conta disso, para fazer uma pesquisa de ponta, a gente precisa se dedicar e aí, simplesmente, você tem ali o seu sustento cortado, porque 1.500 já para a realidade do Brasil de hoje, né, já o orçamento fica um pouco apertado e aí, de repente, você vê, assim, planeja pagar seu aluguel, planeja fazer as compras e do nada é cortado. Então, assim, na minha dispensa mesmo, que nem eu falei, tinha um café, um açúcar, tinha, assim, não estava para passar o mês e aí, eu já estava, assim, planejando para, não, semana que eu vou fazer compra vai dar tudo certo e aí, de repente, a bolsa é cortada e você não tem nada. Sendo que você trabalhou o mês inteiro para você poder receber, entende? Porque a gente tem prazos a cumprir, a gente tem que entregar demandas, a gente tem que cumprir obrigações e, assim, muitas pessoas não reconhecem isso, né, falam assim, ah, não, porque você só estuda, a gente não só estuda, a gente trabalha. Então, por exemplo, eu que estou aqui pesquisando as enzimas para aplicar no jeans, o jeans é uma coisa que a gente usa no dia a dia, entende? E se as empresas começarem a usar essas enzimas e começar, então, a ter aí uma cadeia de produção, entende? Então, assim, as pesquisas que a gente está fazendo, elas podem ter rentabilidade, né, não só em questão de indústria, mas ela também pode ter aplicação na saúde e a gente está trabalhando para isso, só que a gente não é reconhecido, né, então a gente não tem ajuste de bolsa há anos, a gente passa condições extremamente estressantes, alguns estudos, né, que eu tenho visto, falam que o estudante de pós-graduação ele adoece muito mais por conta das demandas, da pressão e tudo mais e você ainda tem aí o seu salário cortado, né, essa bolsa cortada que é o que te dá subsistência. Por exemplo, muitos estudantes eu já conheci que saem dos seus estados, sem família, etc, eles só vêm com a bolsa para poder estudar e trabalhar, porque a pós-graduação ela é um estudo, mas ela também é um trabalho, né, a gente também, compra as disciplinas, mas a gente também precisa estar na bancada aí, desenvolvendo as nossas pesquisas e trabalhando. Vamos aqui para o último bloco aí de perguntas, né, inclusive estou tomando um pouquinho tempo da Luane, porque, né, caiu a energia no meio da live aqui de casa. Luane, né, mais duas perguntinhas, né, a primeira pergunta que eu faço para você, durante a pandemia a gente escutou muito esse termo negacionismo, né, que se a gente for, né, tratar numa perspectiva, a gente poderia dizer que é um monte de gente falando de assunto que eles não sabem do que estão falando, né, você como pesquisadora, né, que, né, que, imagino, vive nesse período negacionista do país, como que você se sente vendo um monte de pessoas dando palpite em coisa que ela não sabe que está falando? Isso eu vou fazer uma pessoa minha, né, revoltada. Às vezes, assim, às vezes eu tento ter empatia, né, do tipo, não, é, talvez não tenha acesso ao conhecimento, às vezes não teve oportunidade, mas às vezes eu sei que teve, aí eu fico revoltada, né, porque às vezes é opção, é difícil, é muito difícil, sabe, e, assim, na pandemia, o que teve de fake news e negacionismo, assim, é incrível. Ontem mesmo, né, teve um amigo meu, e aí, ele, ele é estudante, ele é, ele veio da Bolívia pra cá, e hoje ele é estudante de graduação, e ele me perguntando assim, não, porque o pessoal tá falando que eu não posso tomar banho enquanto que eu tô com covid, e aí, hã? E aí, eu falei, não, meu Deus, não, e eu fui conversar com ele e tal, e, assim, é, eu gosto muito de divulgação científica, e eu acho que é extremamente necessário, e eu espero, sinceramente, que a gente tenha cada vez mais divulgação científica, pra que a gente possa combater esse negacionismo de frente, pra que essas pessoas que não têm acesso à educação e não é por opção, digamos assim, não têm acesso à informação, possam, é, ter ferramentas, né, de, tenha conhecimento, saiba onde acessar as ferramentas, de onde encontrar uma informação verídica, baseada em evidências, né, com toda uma metodologia científica. E agora, pra gente finalizar, né, a nossa conversa, Luan, né, fala um pouco aí de ações, né, o que que está, está sendo feito aí entre os estudantes pra combater este corte de salários? Então, a gente tem a Associação Nacional de Pós-Graduação, né, eu tenho visto, assim, quando cortou as bolsas, eu fiz um grupo no WhatsApp, informativo, né, dois grupos, eles lotaram, inclusive, rápido, pra tentar ajudar nessa divulgação de informação, né, verídica, baseada em, no que a gente estava, no que estava realmente acontecendo no cenário atual, né, e eu vejo, assim, que pelo menos aqui na UNB, o pessoal está se organizando pra novamente voltar com a Associação Nacional, né, de Pós-Graduação aqui na UNB, mas, às vezes, a gente, a organização e a Associação Estudante são extremamente importantes, e eu espero, de verdade, que a gente consiga ter uma conversa agora com a parte política, porque a gente precisa também da parte política, né, associada, pra que a gente tenha mudanças, né, a banca, a gente, muitas vezes, eu já vi muitos pesquisadores falando que seria necessário uma bancada da ciência, porque quem é cientista, vai entender, né, vai conhecer o que que tá, o que que é necessário, o que que é necessário se fazer e melhorar. Então, a gente espera, assim, que aqui na UNB, né, eu espero que essa associação volte ativa e que a gente possa, então, intermediar e conversar ali de frente que a Associação Nacional de Pós-Graduação, né, a UNE possa intermediar e fazer mais essa linha de frente também, porque a gente também precisa ter diálogo político, né, pra auxiliar, pra entender as nossas demandas, né, em relação à pós-graduação, em relação ao desenvolvimento da pesquisa brasileira. Perfeito, então, então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, é, tá aí, rapidinho, pronto, quero aqui agradecer a Luane, né, pela sua participação, né, gostei aqui do nosso papo, e passo a bola aí pra ela fazer as considerações finais. Gente, eu agradeço imensamente, gente, eu agradeço imensamente, pode falar, é, ai, porque eu tava dando eco, obrigada, é, eu agradeço imensamente pelo convite, é, aqueles que, que puderem, é, apoiem a ciência nacional, apoiem, apoiem os cientistas, apoiem a Universidade Brasileira, pra que a gente possa caminhar pra uma sociedade que seja mais justa e qualitária, mas também seja baseada mais em evidências científicas, que a gente consiga desenvolver mais a ciência, seja de base, de aplicação, né, que a gente consiga, é, lutar pela educação no Brasil, porque ela é muito necessária, e ela é muito necessária em diversos níveis, então, eu espero que eu tenha auxiliado, ajudado de alguma forma aí, na minha entrevista, que, tenha esclarecido ou não, alguma coisa, mas eu agradeço imensamente pela oportunidade de trazer um pouco, né, sobre esse contexto, pelo, é, por toda essa situação, né, que eu vivi, outros pós-graduandos também, então, Guilherme, eu agradeço imensamente aí pelo convite, então, eu espero que seja um dia, aproveita aí pra vocês. Maravilha, então, mais uma vez aqui, agradecendo a Luane, agradecendo a você que estiver nos assistindo, né, peço aí que se inscrevam no canal podcast, mesa de debates, de tudo um pouco, curta, compartilhe, comente esta e outras, né, entrevistas, vídeos, matérias, né, noticiários que a gente produz, né, e outros vídeos também, né, também curta a nossa página do Facebook, podcast, mesa de debates, de tudo um pouco, e siga a gente no Instagram, né, mesa de debates. Então, pessoal que estiver nos acompanhando aqui na, atrás da página do Facebook, aguardem mais um momento que já já eu volto, né, com mais uma sessão do ciclo de debates que nós estamos organizando aí no final do ano. Então, aguardem um momento, né, e, né, e que já já eu retorno. Então, muito obrigado a todos e fui! Tchau!